Durante essa semana eu venho falando com você sobre ter um canal no YouTube e como usar o YouTube para fazer dinheiro de verdade, não uma renda extra, não, fazer dinheiro de verdade. Agora, algumas pessoas têm a questão e têm a objeção de por que não ter um canal no YouTube, é a questão de aparecer. Ah, mas eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha. E se eu te disser que é sim possível você ter um canal no YouTube sem precisar aparecer? Aqui eu não vou só te falar que é possível, mas eu vou te dar três ideias, vou te dar exemplos, vou na tela do meu computador para te mostrar três exemplos de o que você pode fazer para gerar dinheiro, para fazer dinheiro de verdade pelo YouTube sem precisar aparecer. Vamos lá na tela do meu computador que eu vou te mostrar. Bom, o primeiro modelo de canal que eu vou te mostrar aqui é o canal que eu chamo de Autoridade Sem Aparecer. O que é que é isso? É um canal onde você vai produzir o conteúdo, onde você fala de um assunto que ou você domina, aí tem um detalhe, ou você domina, ou você pode inclusive ler alguns conteúdos de blogs, de algum outro local onde o conteúdo já esteja pronto. Mas é um local onde você passa algum tipo de conteúdo sem precisar aparecer. Um exemplo desse tipo de canal é esse Natureba aqui, tá? Então deixa eu te mostrar aqui, olha. Cada vez mais pessoas que nos cercam apresentam problemas de saúde e um dos mais comuns é a pressão arterial alterada. Você certamente conhece alguém com pressão alta, não é verdade? E aí de coisas naturais, de alimentação saudável, coisa do tipo, onde aparece, né? Tem alguns vídeos, aparece o escrito aí também na tela, né? O que a pessoa está falando e provavelmente ela está lendo esse conteúdo, tá? Existem blogs nesse sentido aí, por exemplo. Às vezes a pessoa vai lá, lê esse conteúdo em um blog e passa ele aqui em formato de vídeo para o YouTube, tá? Então pode ser feito assim ou um conteúdo que você queira passar mesmo. Você entende de um assunto e você passa esse assunto, mas sem aparecer. Não tem problema nenhum, tá? Eu já passei, tem vídeos nesse canal aqui onde eu não apareço. Vídeos antigos, né? Lá do início, onde eu não apareço. Já conversei com o meu amigo Misel Michel sobre isso também. E ele fala que ele só apareceu no canal dele depois de 50 mil inscritos. Então ele fazia os conteúdos sem aparecer, ok? Então esse é um tipo de canal. Você tem aí o seu conhecimento ou você pode ler esse conhecimento em algum local e criar esse canal, que é um canal autoridade sem aparecer. Um segundo tipo de canal é o canal que eu até mencionei já no vídeo de ontem, que é um canal de leitura de livros, né? Inclusive, mostrei para você que esse aqui é um canal nosso aqui, né? É um canal aqui da empresa. Não sou eu que faço a leitura e tal, mas é um canal que faz parte, enfim, faz parte da empresa. Para mostrar que não é só falar que é algo bom, mas que sim é uma coisa que a gente está fazendo e que vai render frutos excelentes, tá? Em breve. Está começando a ter um mês de canal, mas daqui a pouco isso aí vai explodir. Eu tenho absoluta certeza disso. E mostrei também, ainda nessa linha, esse canal chamado Universo da Prosperidade, que igual mostrei ontem, é um canal que já está fazendo cerca de 10 mil reais por mês. O canal foi criado em maio de 2022. E 2021, perdão. Maijo de 2021. Então, com pouco mais de seis meses, na verdade, não sei se foi mais, acho que foi maio mesmo. Sei que tem nove meses o canal, né? Esse canal tem nove meses e ele já está tendo um resultado excelente aí, tá? Então, um canal de leitura de livros é um canal muito interessante. E existe um tipo de canal que eu considero o canal mais fácil realmente de se criar, que é um canal de músicas relaxantes. É bem possível que você já tenha ouvido falar nesse canal chamado Cássio Toledo. Ele tem muitas músicas, muitas, muitas mesmo, tá? Inclusive, depois eu vou gravar um vídeo detalhando um pouco mais sobre esse tipo de canal, falando sobre esse canal aqui em específico. Mas, o que que consiste, né, esse canal? Basicamente, ele tem música relaxante. Então, o dono do canal não aparece, não mostra a voz, né? E no caso aqui, olha só como é simples, tá? Só tem uma imagem de fundo. Tem alguns canais que fazem edições e tal. No caso dele, olha, tem uma imagem estática aqui. E o áudio, e pronto. É isso, tá? Então, é realmente um canal dos mais simples a se fazer. No caso desse canal aqui, os números dele, eu costumo dizer, né, são meio que assustadores. Existe uma ferramenta aqui chamada Social Blade, que você consegue ver, né, os números de um canal. No caso aqui, do canal Cássio Toledo, ó, nos últimos 30 dias foram 27 milhões de visualizações. Isso dá em dinheiro, né, já expliquei isso daqui. Aqui a gente normalmente tira 20% desse valor maior aqui, dá uma média do que realmente foi o valor real. Então, nos últimos 30 dias, esse canal fez cerca de 90 mil dólares, tá? O que dá mais de 450 mil reais. Por mais incrível que isso possa parecer. Um outro canal nessa linha é o canal Jason dos Santos, tá? Existem outros, mas só para pegar alguns exemplos aqui. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Você já vai ver que são números mais próximos à realidade, mas eu gosto de mostrar esse do Cássio Toledo para você ver o que é possível, tá? Ah, é possível isso em seis meses, em um ano? Não, mas se você tiver uma visão de médio prazo, né, de, sei lá, de dois anos, de três anos, aí, cada um considera, eu considero isso em médio prazo, né? Mas mostra que sim, é possível você ter números extraordinários. Nesse caso aqui, o canal Jason dos Santos tem, ó, nos últimos 30 dias, 763 mil visualizações. Aqui, fazendo aquela nossa regrinha, vai dar cerca de 2.500 dólares, né? Que dá aí cerca de mais de 12, né, 12, 13 mil reais por mês somente com anúncios, tá? Então, existem outras, enfim, existe uma infinidade de modelos, tá? Esse aqui são três modelos que realmente, né, pra você não, pra não trazer... Ah, é possível ter canal sem aparecer? Ok, me mostra modelos. Então, tá aqui, três modelos de coisas que você pode aplicar e fazer dinheiro de verdade no YouTube sem precisar aparecer. Bacana, né? E aí, você se identificou com alguma dessas três ideias aí? Ou pode ser que você não tenha problema, né, com aparecer e faça vídeos aparecendo mesmo? Se a ideia de fazer dinheiro pelo YouTube faz sentido pra você, eu vou te convidar. Pode ser que você já tenha feito sua inscrição. Então, se você já fez, ok, basta aguardar. Se ainda não, se inscreva para o workshop A Mina de Ouro. Nesse workshop, eu vou te explicar o que é preciso pra você fazer dinheiro pelo YouTube de verdade. Aí, presta atenção no que eu estou te dizendo. Fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro, tá? Porque o ganhar é uma coisa muito, né, da ideia que precisa fazer pouca coisa. Não, é um trabalho, tá? É o que você vai precisar fazer, vai precisar implementar, vai precisar estudar. Se você está disposto a isso, eu vou te ensinar o que é preciso pra você fazer dinheiro de verdade usando o YouTube. Esse evento vai ser a partir de 11 de janeiro, uma terça-feira. E pra você ter acesso a esse conhecimento, você precisa estar ao vivo. Pra estar ao vivo, é preciso que você faça parte de um grupo silencioso de WhatsApp, tá? Lá, onde a gente vai passar todas as instruções, todos os links do evento, né, tudo de como você vai participar, vai estar nesse grupo, tá? Silencioso de WhatsApp. Se isso faz sentido pra você, clica aqui e participe. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.